Então, vamos falar de previsão de vendas no varejo. Especificamente sobre isso, a gente queria trazer para vocês um conceito da Geofusion, que são as quatro dimensões. Como é que na Geofusion nós abordamos essa questão que mistura, sim, um pouco de feeling, porque a gente acredita que os nossos clientes conhecem muito do mercado, e não importa se eles não estão acostumados a tomar tantas decisões com base em dados, a gente tem que aproveitar esse feeling que eles têm, que a gente também possa misturar com os dados, que existem em volumes gigantescos, e tem muito lixo nessa parte de dados. O que a gente reúne nessas quatro dimensões para trazer boas soluções para os nossos clientes? Então, lembre-se que são quatro. A primeira dimensão que a gente considera de extrema relevância são os dados do próprio cliente. Uma empresa que já está no mercado há um, dois, três, quatro, vinte, trinta, cinquenta anos, tem muitas informações sobre si mesma e sobre o mercado onde ela atua. Então, nós precisamos trazer dessas quatro dimensões, uma delas são esses dados internos do próprio cliente. É necessário, sim, conhecer quem é o cliente, onde ele está presente, quais são os clientes do nosso cliente, enfim, uma base gigantesca de dados que precisamos utilizar nessas quatro dimensões para trazer uma boa solução. Uma outra, a segunda parte dessas quatro dimensões são dados de mercado. O cliente, normalmente, costuma ter dados mais sobre ele mesmo. Cada produto que ele vende, cada loja que ele possui, ele sabe muito sobre si mesmo. Às vezes, ou normalmente, não tem tantos dados estruturados de uma forma que dá para utilizar sobre o mercado. Costumam ter macronúmeros sobre o país, por exemplo. Mas são raríssimos os clientes que conhecem exatamente cada quarteirão do Brasil com dados organizados de uma tal forma que os ajude a tomar melhores decisões. Uma terceira parte dessas quatro dimensões é expertise. Então, tem que se ter um conhecimento para poder encontrar, desenvolver uma solução relacionada à previsão de vendas. Aí, a expertise que nós temos na Geofusion, afinal, trabalhamos com isso há 27 anos e gostamos demais de usufruir da expertise que os nossos clientes também têm. Então, vocês vão ver ao longo da conversa que a gente vai falar de como a gente faz essa parte de previsão de vendas. Existe uma troca de informações muito importantes porque o cliente é expertise no negócio dele. Nós, em Location Intelligence, a gente tem que ter essa troca. E uma quarta dimensão, que é o que a gente falou até agora, é essa parte de inteligência artificial e machine learning que, digamos, que fecha com chave de ouro essas quatro dimensões. E é com essas quatro dimensões que nós trabalhamos para desenvolver soluções aqui na Geofusion.